Discutir as políticas públicas para enfrentar um problema tão sério que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse foi o tema de uma mesa de debates que aconteceu na UAB Santos e reuniu diversos especialistas na área. Acompanhe na matéria. O evento de hoje não é um evento para apontar somente as responsabilidades, apontar culpas. O evento de hoje é para tentar discutir solução. Isso é o principal. Porque você tem exploração infantil. Isso é inegável. Não é só em Santos, não é só no estado de São Paulo, isso é no Brasil. Mas nós temos que tentar políticas públicas, tentar solução para esse problema. Esse problema que é um problema de ordem nacional. Então, a UAB, como eu disse, Casa da Cidadania, ela é o palco apropriado para isso. Então você tem os conselhos, você tem aqui representantes do poder executivo, você tem representantes do poder legislativo. E você tem também a sociedade civil organizada aqui na casa. Isso tudo exatamente para propiciar o debate. Que é importante a gente trazer o debate para a sociedade, para chamar a atenção da problemática e buscar a solução. Essa é a finalidade nossa na UAB hoje. Agora, nesse momento, tem gente, tem menina, tem ser humano sendo explorado aqui nas ruas. Agora, nesse momento, tem gente sendo acusada sexualmente. E não é só por zona periférica, não. A gente sabe que é a realidade. Sou professor de direito também há mais de 15 anos. Eu sempre converso muito francamente com meus alunos e a gente faz uma pequena brincadeira em casa. É muito fácil a gente notificar os assuntos que se referem à periferia. A periferia foi muito evidência, mas violência sexual, abussexual não é só na periferia. A gente brinca que ocorre também violência abussexual ali na cobertura, em frente à praia. E tem muito. Pensamos também nisso aí. Depois de um processo de intensas discussões e divergências, por que não dizer a respeito da implementação desse serviço, nós chegamos a um consenso de começar com uma estrutura dentro da tipificação da assistência social e que comece a tratar do assunto dentro da própria estrutura que se tem hoje. Com algumas ampliações, com algumas outras novidades, como um serviço de procura de crianças e adolescentes em situação de trabalho e de exploração. Mas o processo de discussão a respeito das melhorias, a respeito sobre o atendimento, continua. Então, é um início de uma discussão, um início de uma implementação de uma política que a gente quer aprofundar a discussão para que seja consistente. O Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, na verdade é um documento assinado pelo Ministério Público e, no caso, pelo município, em que o município se compromete a algumas obrigações. A obrigação que o Ministério Público quer que o município se comprometa é a de desenvolver ações efetivas em prol de crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual. A gente almeja a criação de equipamentos específicos, de lugares de atendimento específicos, com pessoal especializado nessa questão, de tal forma que a criança e o adolescente vítima de exploração sexual sejam mais rapidamente identificados pela rede de atendimento e sejam encaminhados às políticas públicas necessárias. O município de Santos, historicamente e culturalmente, por conta da questão portuária, é um local em que ocorre muita exploração de criança, adolescente e jovem também. E nós tínhamos, dentro da tipificação dos serviços, antes de 2005, uma estrutura que atendia especificamente a essa demanda que era o antigo projeto Sentinela. Isso se extinguiu, isso se perdeu por conta de uma tipificação federal, ou seja, a legislação federal acabou com esse tipo de serviço. E na nossa visão, uma visão particularizada, não houve nenhum equipamento que suprisse a falta daquele equipamento. Então, a ideia é que a gente revitalizasse serviços que eram feitos pelo Sentinela em prol da criança e adolescente vítima de exploração sexual. Essa falta de articulação, falta de conversação e dos equipamentos enseja, muitas vezes, a perda, efetivamente, da ação social de relevância que deveria ser desenvolvida em prol da criança e do adolescente e assim por diante. Um tema de suma importância, né? A gente sabe que é um assunto silencioso, às vezes não é perceptível no dia a dia das pessoas e tem que ser trabalhado, discutido, trazendo para reuniões como essa para que a gente possa discutir esse assunto e ampliar as ações que a prefeitura pode fazer, enfim, que o judiciário vai fazer. Então, é uma união de esforços importante que eu tenho certeza que resultará em resultados eficazes. E também, aí, dentro dessa expectativa e dessa intenção de se criar algo parecido com o Espaço Meninas, eu também entendia que era necessário que se fizesse. Nós temos que ter um local de articulação, um núcleo integrado, né? De proteção à criança e ao adolescente, criança e adolescente, que a gente pudesse fazer esse trabalho intersetorial. Eu acho que é fundamental, a intersetorialidade dentro da secretaria é fundamental, dentro da prefeitura é fundamental e eu me coloquei à disposição para poder encabeçar esse processo. A grande questão hoje que se coloca nesse tema é da nova lei, a Lei do Depoimento Especial, que é uma lei que cria um subsistema dentro do sistema do ECA, um subsistema que visa garantir direitos de criança vítimas ou testemunhas de violência. Então, eu acho que o grande desafio é implantar essa política setorial, interligada, multidisciplinar, representantes do Poder Público, do Judiciário, MP, Polícia, Segurança Pública, principalmente, para dar efetividade a essa nova política. Essa acho que é a grande preocupação hoje nesse tema da exploração sexual. Foi criado um subsistema, esse subsistema prevê, a gente parabeniza a OAB, um farol da cidadania, porque ela traz um tema difícil de articular, não é fácil combater, não é fácil achar um consenso na rede, e a OAB toma a vanguarda desse assunto, ajudando a orientar os caminhos daqui para frente. Integrantes da sociedade, nós não podemos fechar os olhos ao que está acontecendo, e principalmente com relação aos adolescentes, com relação às crianças. E esse tema da exploração infantil é um tema que precisa ser enfrentado por todos nós, não só os que militam na área do direito, mas pela sociedade como um todo. Tanto na zona noroeste quanto em Santos, Santos está perto de 450 mil habitantes, são muitas pessoas. Durante a temporada, chega a quase um milhão de pessoas. Nós temos o terceiro maior porto da América Latina, nós temos um fluxo muito grande de turistas. Acontece sim. Alguns casos não são detectados, falta estrutura para o empoderamento da família, para o empoderamento da menina, para estar acompanhando depois que o caso é detectado, isso de forma geral. A própria gestão não está conseguindo, não temos aparelhos que consigam proteger de forma efetiva, detectar, proteger e erradicar. Está muito falho e nós precisamos desse apoio. Bem, todo mundo sabe dos casos que aconteceram, das meninas que vieram a falecer, decorrente não só do descaso, da negligência, precisa ser combatido o quanto antes. Nós temos que ter um apoio maior, na verdade, porque essas crianças estão crescendo, estão em casa, estão sendo oprimidas e não tem quem detecte, quem busque e quem faça um trabalho efetivo. Isso era para ontem, está acontecendo aqui dentro de casa, perto da gente e ninguém está vendo. O grande problema que nós vemos hoje no centro de Santos, além da exploração, porque isso daí já é histórico na nossa cidade, é a questão dos curtiços. Então, uma política de habitação mais eficiente melhoraria muito. O porquê eu falo isso? Porque as crianças e os adolescentes moram nos curtiços, é tudo junto e misturado. Ou seja, dividem espaços com diversas famílias. Isso acarreta, assim, propicia um contexto para que o abuso e a exploração aconteçam. Ou seja, a política de habitação, que não tem nada diretamente ligado ao social, mas é essencial nesse caso do centro. A gente também não pode deixar de mencionar a nossa área continental, que, assim, é o inverso. Lá todo mundo é muito separado e a política pública também mal chega na área continental. Também propiciando, no caso lá, não tanto a exploração, mas muito mais o abuso de crianças e adolescentes. Nesse contexto todo, a gente também tem um outro ponto, que é o que a gente entende das subnotificações. Todo órgão de acolhimento de crianças, do sistema de garantia de direito, ele tem que notificar quando aparece um caso, quando tem indícios de um caso de abuso ou exploração. O que acontece? Muitos não têm esse olhar. É muito complicado você chegar na situação de constatar o abuso e noticiar. Então, essa subnotificação, o que acontece? Ela baixa os índices na cidade do abuso e da exploração. Então, você tem uma ideia, um número oficial do segundo semestre de 2017 é para 41 crianças vítimas na cidade de Santos. A gente contesta, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, contesta esse número. É um número muito baixo para uma cidade que a gente vê, né, tudo isso ali no nosso, exatamente, no nosso lado. Então, a rede tem que trabalhar, na verdade, não falo nem uma questão de política pública, uma questão de afinar, ajustar melhor a rede de atendimento, o sistema de garantia de direitos, ele tem que estar muito mais afinado do que hoje está. Obrigado. 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 Obrigado.